Querido Romã e Amigo Nã, Está em momento para a devoção de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. Amoroso Tata, O Deus Eterno, Senhor, nos está bem e entregar-nos o mês nabu. Senhor, nos está suplicando, Palavra-nos e purificá-nos de Tua inostícia. Senhor, Tu resenhala-nos e mostra como a venida está pronta. E com a existência do mundo aqui, Lui é ganar um fim. Tata, Santo, Babi, isso que nós passamos de tribulação, Para nós não teríamos medo, Porque nós vamos a vencer o mundo. Tata, Santo, Mãe de tribulação, Amor e o povo sempre, Senhor, Há-se oração e canta Cante cana de alabança na Deus. Conozta-me, Senhor, Agora conozta-me de nosso momento na difícil, Quizás nem momento na aqui, Senhor, Tem o gente, Não, Hende, Não, Cota de momento na difícil. O Senhor, Que é palavra na aqui, Para encorajar cada um de nós, Para se orar chão e canta cantica Não de alabança, Não somente para nós, Mas também para outros. Obrigado por estar conosco, Para guiar-nos e para fortalecer-nos, Nosso agradecimento, Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra lesa foi de ematutina titula, Loboricebi Poder, Skirbi, Doe de Ellen White, Ave, 7 de dezembro, Tema, No na mi maneira, Para sombra, Boso, Não a recebi um espírito, Cota a se boso, Esclavo de temor a trobe, Mas boso, A recebi espírito de adopção, Como Yunan, Para medio de qual, Nostra esclama, A batata, Romano, Nã, Capítulo 8, Versículo 15, E obra de santificação, Ta comensar, Deng, E curação, E nos mestre, Iega, Na um bom relaxão, Com Deus, Com Jesus, Propone, Su modelo divino, Ribanos, Nos mestre, Ta liberde, E ame, Assim, A nos podona, Espacio, Na Jesus, Pero, Quanto, Tenam, Curação, Assim, Na, E na, Co, Idolo, Co, Na, Notim, Espacio, Pa, E Redentor, Di, E mundo, E mundo, Ta mantene, E curação, Di, E, Endenam, Den, Captividade, Nanta, Centra, Nang, Pensamento, Nang, E, Afeccião, Nang, Riban, Nang, Negócio, Nang, Nang, Posisyon, Nang, Nang, Família, Nanta, Mantene, Nang, Opinion, E, Habito, Nang, 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 Ora nos renuncia a nos ídolos, e baixi neste ordo suplê. Se o coração o ordo lagar desolá, maneira um desierto, e o baixi no ordo hiená, ele está dentro da condição de exum quem desu casta batar baixi, barri e torna ordo. Mateus 2, 44 Pero sim um héspede para ocupar essa aqui. O espírito malo está rindo junto com ele, cheio de outro espírito mais malvado com ele, e não está dentro da paz e não está dentro da vida, e o último estado de renda ele vai virar pior com isso para mim. Vou sentir como eu estou incapaz de conseguir a aprovação de gelo, E vou provar, me anuncia com uma tendência natural, paz e maldade aqui, e não vou vencer. Pero no estado celestial há toda provisão necessária para eu por vencer qualquer tendência para a maldade. Bom, este vencer, maneira que Cristo a vencer na boa favor. E tabiça, e se um que vence, não me permite e sinta junto com o meu riba-me trono, mas com a minha também a vence e a sinta junto com o meu tata riba-me trono. Revelação capítulo 3, versículo 21 Tá pica, apone a família humana de um peligro, E promê que o rende a ordo criar, E provisão a ordo assim, Que se acaso a rende não passa a prova, Jesus lhe abira seu sacrifício e garantia. Com a meio de fé, Dende, Rende por ordo reconciliar com Deus. Passou-me a Cristo, Tabata, e lá me te matar, Foi de fundação de um mundo. Revelação capítulo 13, versículo 8 Cristo amor e riba calvário Assina com gente por ter poder para vencer Su tendência na natural para se picar. Pero umende avisa, Me não porás lo que me quer e ser mimés? No, Eu não porás lo que vou quer E drenta o reino de xelo. Nenhumende que tá se lo que é quer, Nenhumende que tá se lo que é quer, Nenhumende que tá se sumes voluntad, E seguir sumes caminhando, Nenhumende que não tem lugar, Nenhumende que tá seõen com o seu costo. E se você tem que ter que atender, Nenhumende que tá se المstrativo, Nenhumende que tá se sumes capítulos, E se você também tem que ter com aksi. No, Nenhumende que tá se sentindo como esse chão, Nenhumende que tá se samurando, Nenhumende que tá se sustentando.